1955 na TV Paulista, hoje TV Globo, começava a história do mais antigo programa de televisão no Brasil, Praça da Alegria. Em 1955, em dezembro de 1955, o Vitor Costa, que tinha comprado a TV Paulista, pediu ao meu pai um programa de humor. E meu pai ia em janeiro passar um mês na Argentina e falou Vitor, deixa eu ir pra Argentina que eu vou tirar férias, eu tô cansado. Quando eu voltar eu bolo um programa de humor pra vocês. Não, 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 eu preciso do programa pra agora, pra primeira semana de janeiro. Porque a minha senhora tava no chão, tava tudo no chão quando ele chegou. Ele chegou e aquilo subiu. Meu pai tava aí em Buenos Aires e ele via da janela do hotel, ele via que tinha uma banca de jornal, onde tinha um senhor que ele supôs ser um aposentado, porque todo dia esse cara tava lá. Era uma pessoa muito conhecida ali no pedaço. Ele segurou aquilo, segurou as quatro paredes daquela emissora da TV Paulista, canal 5. Era ele? Era o Manuel de Nóbrega. A ideia de Colombo, porque o sucesso da praça é o cenário, é a ideia. A ideia é imortal, porque acabou o Manuel de Nóbrega, entrou o Miele na Globo, entrei eu, quando eu saí vai entrar alguém, porque uma praça é eterna. Cavaleiro, o que é que o senhor disse aí do meu filho? Seu filho? É. Não é? Merece mulher? Uma praça acontece tudo. A grande ideia é a praça, é o cenário. Eu, por exemplo, estou aqui hoje com 75 anos e pensando, sempre eu penso, eu vou fazer aquela praça graças a Deus. Meu pai tinha um sorriso, tinha uma simpatia, ele tinha um carisma muito grande e a Praça da Alegria, sem dúvida alguma, era ele. Se ele ficasse 25 minutos sentado ali, sem ninguém, daria audiência. Porque ele era envolvente, ele tinha um sorriso, ele tinha uma simpatia, ele sabia explorar as coisas. E começaram a surgir, então, os personagens na praça, personagens que ele criou. O Bronco? Eu sinto muito orgulho em dizer isso. Por eu ter vivido mais do que ele, né, que eu já estou com 66 anos, eu tenho muito mais experiência, eu tenho muito mais bagagem do que ele. Só que ele tinha uma criatividade, ele tinha uma genialidade, ele era um criador. Ele pegou o Golias, que também nunca tinha feito nada, ele pegava e fazia, cara. Ele pegava, se não era nada, ele pegava e fazia. Ele fez o Golias. O Golias deve ter dito isso aí, várias pessoas. O Moacir Franco. Aí eu comecei a fazer figuração na praça. Eu entrava, fazia essas piadinhas ligeiras. Figuração, isso que a rapaziada faz, fica sentado naquela mesa ali. Ele criou a paça, ele criou o personagem como o Borges de Barra, aquele nobre colega, aquele mendigo. Aquilo foi uma coisa fora do normal. O Homem do Livro com o Walter Dávila. Ninguém tocou nesse assunto até hoje sobre o Nóbrega, né, mas muito do que o pessoal aprendeu a ler no Brasil se deve a isso aí. porque o Nóbrega fazia uma dissertação sobre o livro que estava sendo abordado e que dava vontade a gente sair no outro dia de manhã cedo e comprar. O Brasileiro Bonzinho, com a Jaqueline Mirna, uma francesa que fazia, o Simplice fazendo homem, homem, o homem era o neto dele, que vivia fazendo perguntas, vou o que é isso, vou o que é aquilo, vou o que é aquilo. Ele criou o personagem em cima do Beto, né, que era o neto mais velho que enche ele de perguntas. A praça da alegria, a praça é nossa. Que encantamento, rapaz. Que coisa mágica, que valor. Me fale outra coisa igual. Este livro é formidável. Eu gosto de livro assim, cheio de letras. Este livro é de quê? É de papel mesmo. Claro que é de papel, todo livro é de papel. Eu pergunto qual é o título do livro. Ah, sim, é. O último matou o Caixás. O último matou quem? Matou o Caixás. Não será Caifás? Eu sei ler. É Caixás. Toma, desculpa, mas não é possível que este livro tenha este título. Espera aí, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu posso ler o livro, senhor? Pois não, se eu botar, por favor. Como é o nome do título do livro, senhor? O último matou o Caixás. Pelo amor de Deus, meu amigo. Olha aqui. O ultimátum de Caixás. E este homem não fez sua praça, fez N esculpa. Ele sentou dez dias para você falar outra coisa, em termos de gênero. A praça fala. Tem dez dias para pensar. E me fala. A velha surda. O texto do Nóbrega não era um texto piadista. Não era assim, como eram os outros da época, os autores da época que faziam, assim, pergunta-resposta, pergunta-resposta e tal, né? O do Nóbrega não. Ele imaginava uma situação. O script era uma mera formalidade técnica. Eu sou morta de caixada, mas também tenho que falar. Não quero nem saber o que eu trabalhei essa semana, até hoje, lá em Brasília. Seu marido trabalha em Brasília? Meu marido não trabalha porque ele pertence a essa classe maravilhosa de homem que não trabalha os outros é que trabalha pra ele. Ou o meu marido acha... Não, pera. É intimidade. Nós estamos falando de marido, você vai falar essa porcaria do seu marido? Mas a senhora está falando no seu marido, eu achei que... Não achou nada. Pobre não acha nada, minha filha. Pobre é achado. Senhor, eu tenho reiva de visitar esta vila. Vila, que vila? São Paulo, uai. São Paulo, vila? São Paulo é uma cidade, meu amigo. São Paulo... é o quê? Cidade. Só um gênio como aquele podia pegar uma formiga e dizer que é um gigante. Porque é o que acontece. A parte da alegria, ela vai ficar aí, é um negócio assim, como sorvete, como ele dizia. O sorvete tem que ser gelado e gostoso. Manuel sempre foi alvo das brincadeiras e molecagens daqueles jovens que viviam ao seu lado. E como sofria. O que ele sofria comigo, Golias e o Canarinho, Deus duvida. Aquelas viagens a Santos, Deus duvida. Principalmente quando a gente começou a viajar, eu vi que ele era companheiro. O que o Canarinho aprontou com o Manuel de Nóbrega, ele não fazia nem com Golias. As brincadeiras, a sacanagem mesmo que ele fez com o Nóbrega. Então ali eu via que o Nóbrega dava essa intimidade para todo mundo. Todo mundo já falou sobre aquele calombinho dele, né? Quando o calombinho crescia, sai de perto. A gente tinha um estúdio B, que era dele. Ele falou, eu vou comprar um homizento, a homizento era um carro que a porta abriu para frente, só cabiam dois. Para vir para a Santos, que eu não aguento vocês. Imagina fazer uma viagem com o Canarinho, o Golias e eu. Fazendo molecagem. Eu também arrumava cada confusão para o Manuel, que não era brincadeira. E teve uma época de campanha política que a gente fazia campanha. E nós estávamos fazendo a campanha do Carvalho Pinto, que era o candidato apoiado pelo Jânio Quadro. E eu estava com uma picape, com alto-falante, eu, Golias e o Chocolate. A gente ia fazer show na porta das fábricas e dava os pintinhos do Carvalho Pinto, dava pintinho de presente para os operários. E no domingo a gente ia para Santos e pedindo para a gente ir fazer a mesma coisa no cais. Então a gente brincava muito. Já na estrada, o Golias já ligou o alto-falante da picape e ia cantando... Meu pai na frente, no Estudibanker. Para, para! A gente tinha o Nobler como, olha, vamos brincar, vamos brincar pouco com ele, porque ele é mais idoso, é mais velho. Aí meu pai parou o carro. Parou o carro no alto da Sérgio. Olha, ele ficava de voz fina, porque ele estava nervoso. Vocês não têm que falar de política, vocês têm que fazer show. A gente fazia muita, muita palhaçada. Quando nós chegamos no caso do ponto, aquele mundo de estivadores esperando o chocolate. E para governador Carvalho Pinto, que não é que nem um de outro que mete a mão na caixinha. Eu só vi Estudibanker Azul dar a volta. Ele foi embora e largou a imagem. A gente também naquela multidão. Ele não tinha paciência com a gente. Eu sempre participava na ida, na volta, no circo. A gente era uma turma de amigos, né? Todos nós éramos amigos. E o pior, Alberto, o pior, é que eu vinha dirigindo e ele vinha na frente atrás do canalinho Golias. Ele vinha brigando comigo e eu, pelos pelinhos retrovisores, eu via Golias e o canalinho rindo. O canalinho atrás. Mas que piada boa! E eu queria rir. Se eu risse de uma boa, ele me matava, né? E a gente se dava muito bem. Ele sofria muito com a gente, mas sofria demais. Nós éramos os três muito unidos, eu, Carlos, Alberto e Golias. Sabíamos tudo o que acontecia conosco. Um dia eu vi o Nóbrega levantando a calça do Silvio, porque o Silvio era locutor, tinha que ler. Ele vinha na hora dos comentários. Ele não podia tirar os olhos e ir em pé. Então o Nóbrega levantava a calça dele, botava uma fita de papel e ele ficava vermelho. Ele lia e estava analisado, ele não podia. Olha o peru aí. O Nóbrega falou, o peru que fala. E ficou o peru que fala, o apelido dele, né? Esse é o lado moleque dele, é maravilhoso isso aí. Ele tinha vários tipos de brincadeira. Não era só com o Silvio, era com todo mundo. Ele era assim, sabe? E no próximo bloco, a história do baú e a concessão da TVS do Rio de Janeiro. E no próximo bloco. Legenda por Sônia Ruberti